No meio da grande floresta, a fúria de bravos guerreiros, Saúda a torcida em festa, gigantes heróis brasileiros. Avante, unça pintada, pelo povo tu és amada, Valente és em cada duelo, és paixão vibrante em preto e amarelo. Amazonas, sua raça inteira, invencível, rugi a fera. Amazonas, time matreiro, orgulho do Brasil inteiro. Oh, Amazonas! No meio da grande floresta, a fúria de bravos guerreiros, Saúda a torcida em festa, gigantes heróis brasileiros. Avante, unça pintada, pelo povo tu és amada, Valente és em cada duelo, és paixão vibrante em preto e amarelo. Amazonas, sua raça inteira, invencível, rugi a fera. Amazonas, time matreiro, orgulho do Brasil inteiro. Oh, Amazonas! Um, Amazonas! E o O nosso time mostra sua raça no jogo, é o América, América Vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida Eu sou América, eu sou América e tenho orgulho de ser Porque o América em tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol América, América, é alegria no esporte e no futebol América, América, o coração vibra nas suas cores, eu sou, eu sou América América, viu uma canção que canta mil amores, enfim, cantou América América, América, vamos em frente, gente americana, mostrar que o nosso time Entrou pra valer, bola pra frente, quero ver jogando pra ganhar América, América, bola pra frente, quero ver jogando pra ganhar América, América, o nosso time mostra sua raça no jogo, é o América, América América, vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida Eu sou América, eu sou América e tenho orgulho de ser Porque o América em tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol América, América Somos guerreiros invencíveis O nosso lema é jogar futebol O nosso lema é jogar futebol No campo da esperança do lado, brilha forte como o brilho sol No nosso peito a camisa dragão O nosso lema é jogar futebol Honraremos até a morte por ele Tendo orgulho de ser patriotas O nosso alegre está no coração Somos dragão 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 Aonde o verde é a esperança de vida E daremos bem alta a vitória A derrota que Deus elimina Vem desde 1913 O clube centenário é campeão E alegra o coração O retorno do nosso polsão Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Representar com coragem o sul de Minas Com a camisa, o futebol e a torcida O torcedor é o décimo segundo jogador Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até sermos primeiros Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até sermos primeiros Dragão! Tigre! Tigre! Tigre vai crescer! Nasceu pra jogar e crescer, enfrentar o adversário sem nada temer Atravessando fronteiras, superando uma reira, sua meta é vencer ou vencer A conquista sempre será visão, para o tigre que chegou para ser campeão Sua gaga no entanto, faz gigante no campo e a torcida o adversário temer É show de bola, é São Bernardo chegou, uma alegria quando grita se gol O futebol de Adarque, o forte do ABC, é São Bernardo é vencer ou vencer É show de bola, é São Bernardo chegou, uma alegria quando grita se gol O futebol de Adarque, o forte do ABC, é São Bernardo é vencer ou vencer O futebol de Adarque, o forte do ABC, é São Bernardo é vencer ou vencer Nasceu pra jogar e crescer, enfrentar o adversário sem nada temer Atravessando fronteiras, superando uma reira, sua meta é vencer ou vencer A conquista sempre será visão, para o tigre que chegou, para ser campeão Para ser campeão, sua gaga no entanto, faz gigante no campo e a torcida o adversário temer É show de bola, é São Bernardo é vencer ou vencer É show de bola, é São Bernardo chegou, uma alegria quando grita se gol O futebol de Adarque, o forte do ABC, é São Bernardo é vencer ou vencer É show de bola, é São Bernardo chegou, uma alegria quando grita se gol O futebol de Adarque, o forte do ABC, é São Bernardo é vencer ou vencer O futebol de Adarque, o forte do ABC, é São Bernardo é vencer ou vencer